Eu decidi gravar esse áudio agora para compartilhar um pouco com você daquilo que eu estou sentindo, especialmente nesse momento, nesse dia. Esse é um dia em que eu procuro tirar um pouco o pé do acelerador e meditar um pouco mais sobre a vida, descansar. E é um dia que às vezes vem em mim um certo sentimento de saudosismo e também vem um sentimento de que a vida está passando muito rápido. Quando a gente se dá por conta, a vida já foi. E eu, meditando sobre essa situação e olhando os comentários de alguns dos vídeos que eu tenho colocado aqui no canal, eu observo que, não muito diferente dos tempos de Jesus, hoje nós somos assaltados por um grande mal que às vezes nos faz desperdiçar momentos maravilhosos da nossa vida. E quando eu digo vida, é a vida como um todo. A nossa vida interior, a nossa vida espiritual, a nossa conexão com Deus. A nossa vida em família, a nossa vida em sociedade, em comunidade. Não muito diferente do tempo de Jesus, nós somos ainda pessoas bastante ansiosas. Nos tempos de Jesus, ele já disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Parece que a gente, mesmo sabendo dessa importante recomendação do nosso Mestre, Senhor e Salvador, a gente não consegue deixar de ser ansioso, não é? E o problema maior da ansiedade é que ela traz consigo também a preocupação. Preocupação com uma série de coisas que talvez nunca irão acontecer. Mas a gente já fica preocupado. A gente já fica tentando resolver problemas que ainda não existem. A gente fica, às vezes, pensando em respostas para perguntas que ainda não nos fizeram. E com isso, o presente vai passando, enquanto a gente fica com os olhos lá no futuro. É verdade que em muitas situações da nossa vida, nós precisamos planejar o futuro. Não podemos deixar para tomar decisões em alguns momentos que vão ser a última hora, o momento de decidir. Às vezes, não. Nós precisamos, sim, nos concentrar em planejar algumas coisas para que a gente não seja pego de surpresa diante de algumas situações. Mas esse não é o problema. O problema é que a gente se preocupa demais com coisas que só existem na nossa mente e que provavelmente jamais irão acontecer na realidade. Eu me lembro da história de um senhor que, trafegando numa autoestrada, altas horas da noite, naquela BR, de repente o pneu furou. Ele estacionou o veículo no acostamento e quando ele foi procurar o macaco para poder suspender o seu veículo e fazer a troca do pneu, Cadê o macaco? Como ele nunca tinha trocado um pneu, ele também nunca se preocupou em ter um macaco ali no carro e ele imaginava que ele estaria ali naquele lugar e não estava. E o que aconteceu? Ele se pôs a caminho, andando a pé, tentando encontrar uma residência, um lugar onde ele pudesse emprestar aquela ferramenta para fazer a troca do pneu, avistando ao longe uma luzinha. Ele pensou, ali deve ter uma casa, deve ter alguém, e é difícil alguém morar num sítio e não ter um veículo para ir até a cidade, então provavelmente essa pessoa deve ter um macaco. E é lá que eu vou para emprestar esse macaco. E ele se pôs a caminho. Mas à medida que ele foi se aproximando, depois de ter andado já uma longa distância, a luz já estava mais próxima, a residência já estava mais perto, ele começou a fazer planos na sua cabeça de como ele iria acordar a pessoa que estava dormindo, provavelmente, especialmente o pessoal de sítio, dorme cedo. E ele ficava pensando, o que é que eu vou dizer? Será que essa pessoa não vai ficar pensando que é um bandido, de repente pode sair com uma arma e tentar me atingir? Será que essa pessoa é uma pessoa boa a quem eu posso confiar? Será que essa pessoa vai acordar para me atender? À medida que ele ia se aproximando da residência, ele pensava, pensava, e daí ele começou a ter pensamentos negativos, pensando assim, provavelmente pode haver ali uma pessoa mal-humorada, ou quem sabe uma pessoa que foi dormir muito tarde e não conseguia pegar no sono, até que conseguiu, e quando consegue eu chego para importuná-la para pedir uma ferramenta, essa pessoa vai sair para fora, vai soltar os cachorros, vai me maltratar. E à medida que ele ia pensando isso, ele já estava na porta dessa pessoa, e pensando, será que ele batia ou não? De repente, estando de frente com a porta, ele bateu. E quando alguém acordou, e veio atendê-lo, ele já havia se prevenido para dar uma resposta, quando a pessoa abriu a boca para falar, para perguntar o que ele queria, ele pensou, disse, olha, não adianta o senhor me maltratar, porque eu vim aqui lhe importunar, não adianta o senhor me falar coisas, porque na verdade, eu nem preciso da sua ferramenta, eu posso muito bem esperar até amanhã, e vai passar um veículo que vai me emprestar, de bom grado, essa ferramenta, que então eu vou trocar o meu pneu, e eu vou poder seguir para minha casa, sem ter que ouvir nenhum desaforo do senhor. E ele virou as costas e foi embora. É uma história interessante, muito provavelmente uma parábola, mas, sabe que, nessa história, existe um pouco de nós? Muitas vezes a gente, antes de sofrer uma situação, de enfrentar uma situação, a gente já se arma, a gente já fica precavido, para uma resposta, que talvez não vão nos dar. E com isso, nós vamos nos preocupando, com fantasmas que não existem. E a vida vai passando, a gente vai deixando para trás, bons momentos. Mas o pior não é isso, o pior é que essa vida, só se vive uma vez. Essa vida, para que a gente possa realmente, viver de forma maiúscula, a gente precisa aproveitar os momentos, porque eles não voltam. Por exemplo, se você está hoje, com um netinho de 5 ou 6 anos de idade, e ele te convida para brincar, para sentar no chão, aproveite-o hoje. Sabe por quê? Daqui a pouco, ele não vai ter a menor disposição, para te convidar, para ficar com ele no chão. Então, ao invés de ficar esperando, sobrar tempo, faça o seu tempo. pare tudo hoje, dê atenção para a pessoa que está chamando a sua atenção hoje, porque amanhã não adianta você ter tempo. Nem todo o tempo que você tem amanhã, nem todo o dinheiro que você tem amanhã, vão comprar os momentos que você perdeu ontem e hoje. não andeis ansiosos pela vossa vida, se preocupando demais. Como disse, às vezes, num dia como hoje, num momento de tranquilidade, às vezes eu fico fazendo uma viagem ao passado, recordando os meus primeiros passos na Igreja de Cristo, momentos maravilhosos, momentos em que eu fui acolhido pelo corpo de Cristo, pelos meus irmãos e irmãs, pessoas que me apresentaram Jesus. E eu olho para trás e vejo quantas situações maravilhosas. As celebrações, as vigílias, os encontros, quantos momentos maravilhosos que eu tenho a impressão de que eu não os vivi intensamente. Sabe quando você sente muita saudade do passado? Muito provavelmente é porque lá no passado você não estava de corpo, alma e mente presente. Você estava na segunda tentando viver a quinta e quando chegou a quinta, você estava tentando viver a segunda. A gente às vezes é assim, não é? Estamos vivendo hoje, mas com a mente lá na frente, ansioso, ansiosa. E sem perceber, nós estamos deixando de viver. Deixando de viver o hoje, amanhã nós teremos saudade dele. E eu olho para trás e sinto saudades de muitos momentos. Momentos que eu gostaria de poder ter eternizados. mas na verdade, eu acho que eu nem vivi bem esses momentos porque, como disse, a ansiedade nos assalta. Ela está à mercê de cada um de nós. Para que a gente não viva tão ansioso, ansiosa assim, nós precisamos seguir o conselho de Jesus que teve um reforço do apóstolo Paulo quando escreveu aos filipenses, capítulo 4, verso 6, ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Eu quero convidar você a hoje viver o hoje e deixar o amanhã para outra hora. Porque às vezes você está desperdiçando momentos maravilhosos hoje para tentar fazer planos para o amanhã que, conforme escreveu Tiago, talvez nem chegue a nós. A nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. O desejo no meu coração é que você possa acolher essa mensagem e viver intensamente esse dia de hoje. Que o Senhor abra portas para você, crie situações, oportunidades, encontros para que você possa viver de forma maiúscula, para que você possa viver intensamente cada momento. Abrace as pessoas, cuide delas, fale a elas o quanto elas são importantes, viva os momentos. Se você está caminhando no seu primeiro amor, na chegada ao corpo de Cristo, participe mesmo de tudo aquilo que a igreja te oferecer e não se arrependa de viver dessa forma, porque se você viver assim hoje, você não terá muitas saudades desse presente que amanhã será passado. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.